Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje vou mostrar para vocês uma costela que eu vou fazer na minha panela airfryer, tá pessoal? Olha, tá bem temperadinha, ó, tô sozinha aqui, tá meio difícil gente, ui, olha, a costela é bem grande, temperei bem temperadinha, tudo que se chama tempero tá aqui, ó, coloquei todos os temperos, temperei a gosto, agora vou botar na airfryer e já mostro para vocês, olha pessoal, já coloquei aqui na airfryer e vou colocar, já vou ligar a panela, tá bom? Tá aqui, agora é só ligar, quando estiver prontinho, eu mostro para vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Olha aqui pessoal, depois de uma hora e dez minutos, ficou assadinha, ó, tá vendo? A panela airfryer ficou uma delícia, eu gosto assim, ó, bem assadinha, tá bom? Se vocês gostam um pouquinho mais clara, é uma hora certinha, mas eu deixei uma hora e dez minutos, vai ficar bem assadinha, tá bom? E é só isso pessoal, se vocês gostaram, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!